E aí galera, vídeo novo se iniciando, Toguro na área Olha o famoso aí, ó, a barca Me acompanha desde o vídeo 1, tá ligado a paixão que eu tenho por esse carro, hein, véi? Mesmo ele estando assim, feio, o bichão empurra tudo, véi Empurra até as BM, hein, véi? Mas pega a visão de como o Corolinha tá, pai Enfim, a choradeira do Corolla parou, né? Trouxe aqui na funilaria Passarinho pra dar um grau aí Epa, o que que precisa ser feito aqui, véi? O cara tá judiado, hein? Parece que o Godzilla pegou o carro e o Brasil Não, mais ou menos isso, né, cara? Aqui foi um caminhoneiro que bateu no mim Pra tudo tem jeito Aí eu mandei ele embora, falei, mano, não precisa nem pagar, vai embora Pra não resolver isso aí Faltando os pedaços aí, mas a gente vai dar um jeito Quase como é roda, né, velho? Olha isso A roda Faltando os pedacinhos Pedacinho, pá Para-choque Ó, para-choque tá como? Só dou duas barras de ferro Tava no, não fecha, não, ó Fecha na base do Maracarame Que é uma tecnologia nova aí É, Maracarame, pai, tecnologia zica Bacana aí, vamos fazer esse trabalho todo aí Vai ficar zeradinho, vai ficar novo Na real, se não tiver trampo O cara trazer um carro do jeito que tá aí Quanto tempo? O foda é isso, né? Sempre acontece o imprevisto, uma peça Vai ter que ter peça pra trocar, o para-choque E é um Corolla que tem pouco no mercado, né? Se for ver, tem desmancha O modelo é verdade, mas é um serviço que mede aí É um serviço que leva uma semana e meia, mais ou menos Uma semana e meia Pra fazer Toda reparação que tem que fazer Troca de peça, pintura, acabamento final Mais ou menos uma semana e meia Semana e meia Isso, considerando um carro nesse estado Rapaziada Eu vou Deixar meu carro aqui na Passarinho Aqui é Moca Eu vou vender o carro Se você quiser vir aqui e dar uma olhadinha Vai estar na filialaria Passarinho Se você quiser também trazer seu carro Pra fazer seu orçamento Trazer seu parado Fala que veio do Toguro Que vai Dá pra dar um desconto aí Final do ano mesmo? Com certeza Com certeza A gente tem flexibilidade aí Com desconto Forma de pagamento facilitado Cartão Olha o que chegou aqui pra nós, galera Hoje é sexta-feira Não tenho boas notícias aí da faculdade Peguei exame mais uma Tô fodido semestre Mas semana que vem Eu vou ficar estudando ainda, né? E chegou uma encomenda aqui Vou abrir pra vocês Pesada Se for o que eu tô achando Que é, né? Cê é louca É isso mesmo, mano Que eu tava pensando, velho Joiasgold.com.br Eu tô há mais de Sei lá Um mês procurando Corrente de ouro Pra comprar Porque eu gostei Da minha corrente de prata, né, velho Gostei pra caralho Eu tô usando pra caralho, né, velho Só que eu queria uma de ouro, né, mano Até que eu encontrei a Joiasgold, velho Tipo assim É muito difícil você Achar essas paradas na internet Às vezes eu tenho medo de ser falso Tenho medo do ouro Não ser de qualidade Tenho medo de não ser ouro, né? Procurei pra caralho Até que eu achei Esse site, velho Eu curti pra caralho Qualidade Entrei em contato Mandei e-mail Falei Posso visitar A empresa Fiquei Porra, é só ovo de codorno, velho Ovo de codorno passa na sua casa também Fala, vê lá Ovo de codorno pra dieta, velho Carro da granja, velho E eu fiquei Procurando pra caralho Pra achar uma correntinha de ouro, velho Até que eu encontrei A joiasgold, mano Vou pegar risão pra mostrar pra vocês na corrente, velho Pra nós dar um jet Isso bagulho Olha isso aqui, mano Cê é louco, mano Olha o bagulho, velho Cê é louco, velho Pra ganhar ouro no bagulho, velho Aí eu comi um fechinho e gaveta Eu pedi um fechinho e gaveta, né? Comprei essa com o chefe e gaveta Pra não perder, mano Imagina perder essa ponente A ponente é a nossa aí, velho Nossa prima cozinhando aí Tá fazendo o que pra nós? Bife e feijão Caralho, feijãozinho, viado Quanto tempo nós não comemos feijão? Cê é louco, qual a chance de eu fazer feijão, mano? Olha isso Eu tô apaixonado pela minha corrente que chegou, mano Então se você quiser dar uma olhadinha no site, mano Ralei pra caralho com a chama Consegui, mandei e-mail Fui respondida no mesmo momento Chamei no WhatsApp Fui respondida no mesmo momento No direct também Vou deixar o WhatsApp da pessoa que me atendeu Pra vocês conhecerem a loja, velho Seguinte, rapaziada Hoje é sexta-feira Tamo aí Trouxe a Z4 aqui na Auto Super Vai ter novidade no canal Logo menos Vamos aprontar alguma coisinha Não vou falar aqui que a gente vai aprontar Mas vai vir vídeo pesado Não vai vir não, pai? Vai, pesado Pesado, né? Vai ser um vídeo Não vou apresentar ninguém nesse vídeo Vai ser só pra galera ficar curiosa Pro próximo vídeo vai estar pesado Pensei que os caras... Não, não vou falar muita coisa Vamos lá comer? Vamos comer, tchau Você não pediu o Coca Zero, pai? Não, é que eles erraram Eu pedi zero Pediu porra nenhuma, velho Eu pedi zero Eu peço o Coca Zero Os caras me zoan A gente zoan Coca Zero, Coca Quinha Zero Ah, que eu tô num projeto pra crescer aqui Tá, tá Que neninho Por isso que eu pedi essa aqui Coca Zero, aí dá pra trazer uma Coca Zero? Você vai beber também Coca Zero? Eu também Vai beber? Beber a Coca Lurbo Não, vamos entrar no projeto também Calma, calma Vai pra frente Vou botar o desafio pra você, pai Relaxa Ele gosta 125 quilos, velho Tá tirando nós, né, pai? Tá permitido isso aqui ou não? Primeiro dia que eu vou conhecer os caras Os caras vão dar aula Vem com o hambúrguer na nossa cara Olha isso Conta aí, faz aí Não, come direto Mas uma vez por semana Não, todo dia, né, pai? Foi meu almoço ontem Esse é o caralmoço Caralho, velho Olha isso Outro coxinha, velho Da família Caralho Outro hambúrguer também Coxinha e o negócio Ah, o cara ficou a bom Isso aqui pra gente A caixa que chegou pra nós aí Na caixa postal Você que não sabe Eu tenho uma caixa postal Onde eu recebo minhas paradas, né O link tá aí na descrição Pega a visão que chegou, velho Barbearia Vintage man Ó, pomada modeladora, velho Olha Cera modeladora Shampoo mesmo Barbearia Shampoo, blade protein Tá parada, velho Caralho, mandaram na ostentação mesmo, hein Shampoo 2 em 1 Condicionador As paradas, velho Pomadinha Ó Mandou pra nós as paradas Shampoozinho, pomada Pena que não deixou um bagulho Pra nós ler aqui, né Só mandou isso, mano O que é isso? Pra crescer Óleo para barba, ó Queria ter um barbão Ó que legal, velho O que é isso? Creme para barbear, ó O que é isso? Loção pós barba Olha Pega a visão E é isso, mano Deu nem pra agradecer a empresa aí Opa Mas a empresa acho que é autêntica É isso? Pesado, mano Pesadelo mesmo Top pra caralho Valeu Obrigado de coração Sempre que vocês mandam alguma coisa Fazer uma cartinha aí Se explicando o que é a empresa É uma caixa fechadinha pra nós aí Mas aí, vamos testar as paradas, né Valeu mesmo A empresa que mandou pra nós Acho que é Autêntica Tamo junto Medizão aí, sexta-feira Tor mexicana Nunca tomou pré-treino, não, pô? Nunca Nunca, não? Nunca Caralho Nunca treinou também Não Por quê? Ah, sei lá, mano Hã? Sei lá Sei lá Caralho, é o Supremo aí E a gente vai fazer o que agora? Gravar uma hora da manhã, parça Qual a chance Uma hora da manhã os caras gravando, velho Treino Pesado Treinão, né? Partiu Treino de peito Nunca visto antes Mano, já começamos bem a noite, velho Sabadão de madrugada Depois do treino Sei lá Acho que murcharam o meu pneu, velho E... Porra, como nós estamos andando No meio do caminho Tentando achar um posto de gasolina, velho Acabando com a roda Foda, velho Já começou Fazer o que, né, velho? O que acontece? Caralho, você tá por onde, pai? Não, onde você tá, viado? Mas tá indo pra onde? Vixe, não Meu pneu furou aqui E não tem step, velho Essa merda Deu, pai Não é, não E ele não é aqueles pneus que pica, né? Não, é uma flecha Você ia pra casa Se eu estivesse na praia, você ia pra casa Sempre esses carros não iam Existem esses carros sem perigo e a flecha Colocaram errado Não tem nem roda de ferro Será os caras que vão ali, né? Tem Ele vai ter o que vai na borracharia Eu quero baixar o furo Só que esse furo O furo do meio aqui, ó Esse furo do meio é grande O dele é a mesma coisa Só que o furo do meio é maior Cada pinça lá grande Não, porque tem um borracheiro ali 24 horas Aquele borracheiro, ele... Ele tem os pneus lá Eu não tenho uma foto aqui pra amanhã Não me dar uma caceta quando chegar em casa Não tem, não Não, é verdade O pecado é verdade mesmo Não, é verdade Não, é verdade Qualquer um desenhar lá Acho sim Não é, dirão Safadão Hoje o dia foi bastante produtivo Fui pra Jacareí Acabei nem gravando Queria agradecer toda a galera de Jacareí Tamo na Z4 Tamo aqui gravando um videozinho Pra EBTV Big Joe Andrei Maxwell Mad Come gordo Vai pedir do que, Mad? É o que? Duas de frango com cheddar E uma de Kinder Ovo Kinder Ovo, viado Olha isso, pai Ah, pessoal Foi no caminho Que eu nem conhecia Foi no Caminho Mano A pioca da Dida Tá até assustado aí, pai O pedido tá... Tá monstro, tá não? Ó, Dida Vai com a sua Kinder Ovo e moral Olha lá Tem moral, não tem? Solta a orgulha Ó, Dida Vem cá Pra eu te apresentar uma pessoa Vai te assustar com você, pai Olha Pega a visão do braço Vou te apresentar pra mulher Da fórmula mágica da... Da tapioca Carb up Carb up Olha lá Ó, Dida Te apresentaram o monstrão Ele nunca comeu o seu tapioca Minha tapioca é a melhor Olha lá Ouvi muito bem Ouvi falar muito bem Muito Muito bom Já viu alguém com esse tamanho, Dida? Quinte e morado Já viu alguém com esse tamanho, hein? Dá pra assustar Dá pra assustar, não? Ah, olha aí Será que come bem? Vamos ver, né? Pô, dou a lua Não dá pra comer É? Quanto? Vou começar com quantas? Duas, né? Começando Duas Vamos ver É de dica A staff, elas Tamo aqui gravando Videozinho pro IbiTV Todo mundo fez tatuagem aí, ó Wagnerzão Na... Na... No manuseio Fizemos com uma tatuagem Em cima da sobrancelha, velho Informei meu togura E fizemos uma tatuagem única Aí, quatro pessoas Maisina, tá aí? Fez também? Tá aí Maisina, Maxwell Mostra não, mostra não Vamos ver como vai ficar essa aqui no final E aí, pai? Ficou legal, rapaziada? Calma aí, fica parado Levanta o rosto um pouco, dá pra ver aqui, ó Isso Fica lá, Julão, já sei pra pegar o futuro Tá, aí Aí, focou Só isso, irmão Aí ficou Da hora Tá pesado É igual chave de estilação de sobrancelha Raspação 1 Tem que ver o rosto Tá, já era Eu queria escrever essa frase aqui, né? Não Seja diferente Não seja uma cópia Guarda essa aqui, pai O dia que eu... Decidi, né? Vocês decidem também Lembrando que tatuagem é única Vocês não pagam a minha conta Não pagam a conta de vocês Não pagam a conta do médium Alguém paga a sua conta? Ninguém Alguém chega pra te ajudar Pra testar Plante de saúde Ou tá precisando de um convênio médico Alguém pergunta aí, pra alguém? Não tô entendendo nada Então, rapaziada Esse é o meu canal Esse é o meu canal É o meu diário Eu só tô mostrando Pra vocês o que eu faço Sou formado em educação física Não devo pra ninguém Tô cursando nutrição Então Tô maior de idade já Então eu sei o que eu faço, velho Será? Às vezes a galera acha Pô, o cara tá mal Eu não tô mal Vem, curti Curti, curti Mas eu queria fazer isso aqui, né? Mas eu... Entramos no debate aqui E a galera falou Pode ser muita informação, né? Vamos ver Se tiver mais coragem Tô finalizando o vídeo Tô gripado Não sei o que que é Não sei se é o ar-condicionado Que eu ligo à noite pra dormir Não sei se foi uma chuva que eu tomei E a hora que eu tô me suplementando Tô tomando glutamina Vitamina C E olha como eu fico Eu tenho medo de ficar Ficando gripado Ficando normal Gripado Ficando normal Mas tô tomando vitamina C Tô tomando Glutamina Tô finalizando o vídeo Hoje é segunda-feira Hoje eu tenho que fazer um exame De prática dietética 3 Apesar de eu manjar Apesar de eu manjar essa matéria Eu não fiz alguns trabalhos Isso me prejudicou Meus trabalhos Tinha notas somatórias na N2 Mas Tô bem confiante Tô indo 10 e pouquinho agora Tô editando o vídeo Tô terminando de editar Já vou postar pra vocês Queria agradecer Todo mundo que tá junto Todo mundo que tá acompanhando o canal Esse vídeo eu editei Eu não curti muito Achei que ficou um pouco sem conteúdo Acabou postando muito merchan Muito merchan Fui levar o Corolla Depois eu ganhei a correntinha Pijantinho E só foi ganhar, ganhar, ganhar Não teve treino Não teve nada Mas prometo pra vocês 2019 vai ser um ano diferente Eu vou entrar o ano já em preparação Eu vou subir nos palcos Felipe Franco será meu coach Tem vários projetos rolando aí No canal da IBTV No meu Instagram também Onde eu posto bastante stories Queria agradecer a todo mundo que tá junto Queria agradecer de coração mesmo Valeu, fellas Mãe, tô com muita saudade, sabia? Tá batendo a saudade agora, minha véia Cheio de coração, velho Mano muito Tamo junto, fellas A minha véia aí É nóis Tamo junto, falou de sua mãe Tamo junto, é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau